Música Como é que é pessoal daqui? Fala Nebra e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje um vídeo especial porque? Porque regressa FIFA no canal Estamos aqui para FIFA 18 Ainda não o jogo oficial mas com uma particularidade Hoje começamos o rumo à glória Eu tenho aqui para vocês como vocês estão a ver no ecrã FIFA 18, a demo do FIFA 18 E estas cartas que vocês estão a ver aí a passar São cartas que eu quero analisar O que é que vamos fazer neste vídeo? Eu vou analisar vários jogadores Que estão nas equipas presentes na demo Para eu poder usar na Ultimate Team São as cartas que eu desejo Para construir o meu primeiro plantel na Ultimate Team Vamos ver se é possível ou não Vocês já vão ver com que cartas é que eu quero jogar Depois deste primeiro jogo, depois do último jogo Vamos ver aqui Mas temos aqui muito boas cartas que vamos analisar Vamos então aqui começar com este PSG Real Madrid Com muitas caras que eu quero observar Cá está então uma delas Nkunku Que é um jogador épico para o meio campo No Ultimate Team É um jogador rápido Que também tem muito bom drible É um jogador que pode ajudar muito no meio campo Este FIFA tem uma particularidade Defensivamente é muito, mas muito complicado de se jogar Temos que ter defesas rápidas Defesas que consigam movimentar-se rapidamente E é mais para aí que eu estou virado neste vídeo Vamos então descobrir uma equipa inicial para o nosso Rumo à Glória Como vocês sabem, a Rumo à Glória vai sair aqui no canal Não se esqueçam de um falso like que são de apoio Que é muito importante se vocês querem que esta série continue Ok? E vamos lá para o vídeo Estamos aqui a observar então a Theo Hernandes O nosso defesa esquerdo Aqui vamos ter uma jogada entre Gonçalo Guedes, Los Celso e Nkunku Reparem bem Nkunku vai conseguir aqui o remate muito perigoso E uma defesa de Casillas Estamos também a observar a Areola Que será o possível guarda-redes da minha equipa aqui no Ultimate Team Eu estive a ler um pouco na internet A saber quando é que sai o WebUp O WebUp que é aquela aplicação que vocês podem utilizar no Ultimate Team Antes do jogo de sair Aconteceu o ano passado no FIFA 17 E provavelmente vai acontecer este ano no FIFA 18 Eu li algumas coisas que poderiam sair dia 19 Assim que sair o WebUp Nós vamos ter Rumo à Glória já oficial aqui no canal Este é um vídeo de introdução à série Como vocês sabem eu vou começar com uma equipa do zero As coins que eu vou ganhando Que eu vou conseguindo vendendo itens e vendendo essas coisas Eu vou então usar para construir o plantel E é nisso que se vai basear esta série Cá está mais um gol de Los Celso Esta equipa tenho-vos a dizer malta É muito boa E eu acho que pode resultar Temos em contrapartida os preços de alguns jogadores Cá está Los Celso ali com um drible sobre Valerro Que estamos também a observar Valerro que movimenta-se muito bem E que eu gostei Eu gostei da carta do Valerro Gostei muito mais também da do Kimpembe Que é um jogador Que é um defesa central muito rápido E que a movimentação é espetacular Conseguimos recuperar a posição Conseguimos jogar rapidamente com ele Conseguimos fazer bons cortes E acho que é uma carta muito boa para a defesa Aqui vamos estar a avaliar então o Kimpembe Reparem bem Sempre com o Kimpembe a jogar Ele vai sempre conseguir fazer o gol Reparem bem Kimpembe aqui para Krikoviak Vamos jogar para Gonçalo Guedes Gonçalo Guedes já por Nkunku Que Nkunku faz este passo brutal Nas costas do defesa central E do Celso Vai fazer então o 3-1 Digo-vos malta Temos aqui muito boas cartas Para iniciar o nosso FIFA O nosso FIFA 18 Vocês já vão ver Então depois no final desta partida A primeira equipa que eu vou construir Não vou construir uma equipa na totalidade Vou só pôr os defesas Porque depois vamos fazer outro jogo Para avaliar as posições de meio campo E os avançados Portanto cá está mais um corte ali de Kimpembe Como vocês puderam ver Aqui Theo Hernandes Sempre muito ativo Ofensivamente Defensivamente Também é uma carta muito épica Tem 85 de pace se não me engano O FIFA 18 Será uma carta que irá dar imenso jeito A quem precisar mais De defender no início Cá está grande gol de Kovacic Kovacic que também pode ser um jogador muito útil Mas eu acho que poderá ser um jogador mais caro Não é de tanto em conta Como as outras cartas que nós temos aqui Se bem que vamos ter cartas Que eu tenho algum receio Que sejam mais caras Cá está Então apontação final Gonçalo Guedes ali com 9.3 Mas não vai servir Porque já tem carta no Valencia Los Celso com 9.3 Nekun Koukou com 9.1 Muito épico Valero 8.7 Theo Hernandes 9.0 Creio que temos aqui cartas muito top Para usar no Ultimate Team Eu experimentei então na demo As cartas que eu posso querer usar No Rumo à Glória Logo no início E sim senhora Kimpembe é 9.1 Areola 8.3 Tivemos ali também muito boas coisas do Areola Portanto eu acho que Vamos conseguir construir uma equipa muito fixe No final deste episódio Malta Conto com o vosso like aí desse lado A subscrição que ainda não é inscrito Para continuarmos a crescer Se vocês querem esta série sair aqui no canal Comentarem aí com este botão do like E vamos lá passar para o segundo jogo Vamos já então mostrar aqui Os primeiros jogadores Cá está Temos Areola na baliza Nelson Semedo para dar com o Valero Kimpembe, Hernandes e Nekun São jogadores escolhidos para já Se bem que ali o Valero Eu ainda estou na dúvida Porque Nelson Semedo Com 81 de overall 92 de pace Será um jogador Que eu acho que vai ser caro O Renato Sancho O ano passado com 78 de overall Valia 30.000 coins no início do jogo Portanto eu creio que Nelson Semedo Também será muito caro Teremos de substituir ali Talvez sei lá Por cancelo e colocar Ruben Semedo Na defesa central Provavelmente serão essas As opções a tomar Para esta equipa de ultimate team Agora vamos experimentar ali Renato Sancho Rudy Tuliço Nidiai Diedu Do lado do Atlético de Madrid Que será uma surpresa épica para vocês Vocês vão ver este jogador Nidiai Diedu Será uma carta muito boa para começar Mas que sendo Se for ouro rar Se for ouro rar Cá está Reparem bem É muito rápido É muito rápido mesmo E foge muito bem as defesas Marca golos brilhantes É uma carta muito épica Vocês experimentem este Nidiai Na demo Porque não se vão arrepender É mesmo muito bom E acho que é uma carta muito boa Para começar no ultimate team Mas se realmente for ouro raro Não Prata rara Eu acho que vai ser Uma carta prata rara Ok Será um pouco caro Eu acho Porque vai servir para jogar Com alguns jogadores da liga inglesa Cá está Reparem bem Ele flora a defesa Na descontra Estão a ver É muito épica esta carta do Nidiai Portanto Eu acho que vai ser Mais cara Tem algum receio que seja mais caro Porque eu quero muito Ter esta carta Na minha equipa Do ultimate team Este é um episódio mesmo Para isso Para estudar As várias opções Que podemos usar No ultimate team Eu quis trazer para vocês A equipa De sonho Digamos Para iniciar Este ultimate team Este rumo à glória Vamos ter também Draft to glory Portanto Subscrevam o canal Draft to glory Será Com o dinheiro Ganho nos Drafts Vamos fazer Tentar fazer uma equipa Mas este rumo à glória Terá Grande Grande especialidade Grande atenção Porque é uma série Que eu gostei bastante Fazer na FIFA 17 E que vocês adoraram também Portanto Vamos trazer aqui Para o canal Cá está malta Reparem bem O Nidiai tem um drible épico Passa ali muito Facilmente pelas defesas Aqui Tentei defender com o Suley Mas só o Renato Sanches É que conseguiu Parar este Nidiai O Renato Sanches Que cá está ele mais uma vez Recuperou aqui esta bola Joga para o Tolisso Tudo isso com o Rudy Que é uma carta épica Esta carta do Rudy Vocês vão gostar bastante Se comprarem esta carta do Rudy O Renato Sanches Tem a particularidade De ser uma carta Com bastante resistência A par que estes jogadores Que eu experimentei Aqui neste episódio Muitos deles A stamina acabou muito rapidamente O Renato Sanches Aguenta um jogo inteiro Sabe o que é de ter um jogador No meio-cub Que aguente o jogo inteiro Tal como este Rudy Este Rudy joga muito também Portanto São duas cartas Que eu quero ter No meu plantel O Renato Sanches Tem de lá estar Porque para dar com o Rubén de Semedo E para dar com o Nelson de Semedo Ou o João Cancelo Tem de lá estar o Renato Sanches É uma carta épica Tem um passo espetacular Tem muita resistência Tem de lá estar o Renato Sanches Agora o Rudy Terá de ser uma adaptação Porque o Renato Já terá a carta do Swansea Não será a carta do Bayern Domingo Provavelmente E vamos ter de adaptar A equipa Nesse aspecto Cá está Reparem bem neste passo De Renato Sanches Grande passo Para golo de Lewandowski Excelente Passo De Renato Sanches A bola vai sempre certinha Já vemos com 105 minutos de jogo Este jogo foi por prolongamento E o Renato Sanches Ainda está a jogar E ainda tem corrida E ainda tem capacidade de visão Para realizar estes passos Na perfeição Portanto é épico Aqui Mais um golo de Nediaya É trick de Nediaya De Etio Ali a afastar a bola dos defesas De forma épica E a marcar este golo É mesmo uma carta Que eu quero ter Do meu plantel Este Este plantel Que vocês vão ver Aqui no final do episódio É sem dúvida alguma O meu plantel De sonho que eu queria Para iniciar este Roma à Glória Vou tentar vender ao máximo Itens Que se possam comprar No catálogo Vou tentar Abrir os packs Que nos oferecerem Uma dica Que eu vos dou É Façam sempre o login Todos os dias Na web app Para receberem prémios Pelo menos no FIFA 27 Foi assim Para conseguirem fazer Uma equipa de topo Para jogar De início Neste Ultimate Team Cá está a malta Então as pontuações finais Dos nossos jogadores Pontuação 10 Para Nediaya E 8.3 Renato Sanches 9.2 Rudy O nosso comando Que eu também experimentei Para ver se consigo adaptá-lo No meu plantel 7.3 Não foi Tão bom Como no FIFA 27 Mas ainda não se sabe Ainda tenho de fazer Mais avaliações Para ver se Dá ou não Para jogar com ele No final Esta é a equipa Que eu Decidi fazer Para começarmos Então o Roma à Glória A equipa de sonho Para começar o Roma à Glória Seria esta Eu sei que há aqui Muitos jogadores Que podem ser muito caros No que toca Por exemplo Ao Nelson de Semedo Provavelmente será uma carta Muito cara E teremos de optar Por outro jogador Eu estou a pensar Ao Cédric Soares Ou ao João Cancelo Um deles Terá de substituir Este Nelson de Semedo Para já Para o início Do Roma à Glória Porque eu creio Que esta carta Do Nelson de Semedo Será muito cara Depois temos também Ali de Edio E Nkuku Que se realmente Forem prata rara Também poderão ser Um pouco Poderão ter um valor Um pouco mais elevado Mas Esperar para ver O EBAB está mesmo A chegar E depois vamos ver Então preços Como estão os preços No mercado do Ultimate Team E vamos ver Vendendo os itens Que temos no catálogo E Sei lá Abrindo packs Os packs que nos possam Ofrecer No No início Do Ultimate Team Vamos ver se Dá ou não Para construir Esta equipa Eu queria fazer esta equipa João Moutinho Provavelmente também Com 83 de overall Também será mais caro O Balde é de Alco Com 92 de pace Com 82 de overall Será muito caro também Mas É esperar para ver E acreditar que Possamos chegar O mais perto possível Desta equipa Ok malta Eu espero que vocês Tenham gostado deste vídeo Vem aí FIFA 18 no canal Eu conto com o vosso Like de apoio 1000 likes é a meta Neste episódio Para termos mais vídeos De rumo à glória Mais Ultimate Team Aqui no canal Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam de subscrever Quem ainda não é inscrito Partirem o canal Com os vossos amigos E vemo-nos No próximo vídeo Aqui do canal Carreira dos Jogadores Está a chegar Eu conto com o vosso apoio Desse lado E vejo-vos então No próximo vídeo Ok malta Muito obrigado a todos Um grande abraço E Adiós 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 Adiós